E neste fim de semana tem novidade boa para quem mora na região de Aracatuba, viu? Será a inauguração do Sesc de Birigui e a estrutura do local. Gente, impressionou muita gente, viu? Vamos ver. 2.200 metros quadrados de preocupação com o meio ambiente. O teto verde reduz a absorção do calor e melhora a qualidade do ar, além de proporcionar esta vista da cidade. A pegada sustentável está presente em cada detalhe do novo Sesc em Birigui. Placas solares vão aquecer a água que vai para os vestiários e também para a piscina semiolímpica. Uma estação de reaproveitamento de água da chuva e de tratamento de esgoto também foi construída no local. A estrutura conta ainda com acessibilidade universal. Foram instaladas rampas, elevadores e piso tátil. O teatro, com capacidade para 217 pessoas, será palco de apresentações artísticas variadas. O vão livre na entrada é um espaço destinado a todos os públicos. Aqui vão acontecer programações artísticas, além de intervenções e exposições. Nós teremos toda uma série de espaços que vão ser possíveis as pessoas sim se encontrarem. Seja num pequeno show, seja numa atividade na nossa quadra esportiva, seja uma atividade na nossa área de convivência, seja dentro de uma exposição. As instalações não ficarão restritas apenas aos comerciários. O Sesc estará de portas abertas para toda a população. Aqui até o ócio produtivo vai ser celebrado. Nesse espaço vão ser instaladas redes, onde as pessoas poderão vir e apenas descansar. A ideia é fazer deste um espaço 100% acolhedor para qualquer pessoa. O Sesc trabalha com o conceito de portas abertas, onde qualquer pessoa pode entrar na sua área de convivência e na maioria dos espaços do equipamento e usar sem nenhum tipo de restrição, discriminação, seja social, de diversidade. Todo mundo é bem-vindo no Sesc. A tecnologia não ficou de fora. Este espaço vai reunir modernidade e artes. Foi utilizando recursos tecnológicos que o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, deu mais detalhes do que vem por aí. Foi por videoconferência. Nós temos vários programas na instituição de muitos anos que têm esse caráter indutor, propositivo, de mostrar para a sociedade um caminho para lidar com o idoso, para lidar com a questão do patrimônio histórico, para lidar com a questão do lazer, para lidar com a questão da cultura, para lidar também com a questão da sustentabilidade. Então é um caminho, é algo importante que a gente está oferecendo também para a comunidade de modo geral e vira uma espécie de ponto de referência. As novidades poderão ser conferidas de perto pela população a partir do próximo sábado. A inauguração vai contar com uma programação especial. Nós temos um jogo de basquete com a presença da Janete, jogo de vôlei de areia com a presença do Nauber, da Sandra Pires e de outros atletas. Teremos na piscina a presença da Apoliano Okimoto, medalhista do Rio 2016. E no domingo vale muito a pena destacar o encerramento do grande final de semana de inauguração do Sesc Birigui com o show especial com a Zélia Duncan, a partir das 19h.